Show de bola! Estou descascando mamão. Pra quê? Pra fazer doce. Ele já está descascando mamão pra fazer doce, gente. É o último mamãozinho que tem ali no pé, né? Porque ele está muito pequenininho agora, né? Uhum. Então, gente. Aí, ele está descascando, né, Alessandro? Ele vai descascar esse mamão. Ele já botou ali sangrando... É sangrando? Sangria, né? Sangrando. Dando talho. Deu talho pra tirar o leite, né, Alessandro? Estava desde manhã. Aí, agora, ele está descascando... Está desde ontem. É, desde ontem, né? Sangrando, não. Sangria, né? É. Aí, ele... Agora está descascando. Aí, ele vai ralar. Né, Alessandro? É. E vai botar de molho pra gente fazer o doce só amanhã. Porque tem que ficar de molho umas cinco horas. Tá, gente? Né? Só que a gente não vai fazer de madrugada. A gente vai deixar pra fazer amanhã. Amanhã. Né? Porque isso, gente, é pra tirar aquele amargo, tá? Pra o mamão não ficar amargando. O doce fica muito bom. Uma delícia. A gente vai fazer o passo a passo pra vocês, tá? Assim. A gente está gravando esse pedacinho. Ele está descascando. Vou gravar um pedacinho ele ralando. Aí, depois vou mostrar o mamão de molho, tá? Aí, amanhã, quando a gente estiver preparando, aí a gente grava, tá? O passo a passo que a gente está fazendo, tá? Pra vocês fazerem conosco, tá bom? Né? Futuramente vocês fazem o docinho de vocês também. Gente, é muito fácil. É muito prático. Né, Alessandro? É. O doce fica saboroso. A gente quer fazer de coco e a gente quer fazer de abóbora. Né? Mas a gente ainda não tem os produtos. Né? A gente só tem o mamão. Então, a gente vai fazer com o mamão. Né? Mas eu acredito que o de coco e o de abóbora seja a mesma técnica. Entendeu? Né? Fica muito bom mesmo. Sabe? A gente comeu o doce todo. A gente já fez duas vezes e essa é a terceira, né, Alessandro? Ah, gente. Falando na cerola, a gente deu a cerola pra quem, Alessandro? Nós deu pra Chaina, Aline, Neudi. Neudi é nosso primo. Marta. A vizinha. Ângela. Ângela. Tá bom. E faltou. Chaina, Aline... Sua avó. Minha avó. Ah, é. Chaina, Aline, minha avó, Ângela, Marta, Neudi. Neudi. Cinco pessoas. Tá vendo que o nosso pé de cerola tá rendendo? Quanto mais tira, mais dá, né, gente? E o mamão também. Hã? O mamão também. O mamão também tá rendendo. Graças a Deus. Glória ao Senhor, né? E a gente deu com o maior carinho, né? A gente tira, a gente tira a cerola do pé. Aí, daqui a pouco, tá cheio de novo, né, Alessandro? É. É bom que a gente tá distribuindo, sabe? A gente tá ficando só pra gente, não. Então, aí, amanhã, se tiver mais, a gente vai dar pra vizinhança ali. Tem um monte de criança ali naquela, na casinha da vovó. É a casinha da vovó? É. Bequinho da vovó? Bequinho da vovó. Bequinho... Cantinho da vovó. Cantinho da vovó, gente. No cantinho da vovó, tem um monte de criança. Então, a gente vai colher aqui, vai dar pras criançadas também. Né, Alessandro? É. É isso. Gente, eu vou travar o vídeo agora, um pouquinho, pra depois gravar o Alessandro ralando, não. Como é? Ralando. Ralando, tá, gente? Então, tá. Daqui a pouco eu vou gravar um pouquinho ele ralando. Beijo. E aí, tá o quê? Tô ralando. Tá ralando. A Alessandro tá ralando. A Alessandro começou a ralar o mamão. Faz assim com o mamãozinho. Aquele raladinho, bonitinho. Olha lá, gente. Aparece até coco. Dá vontade de botar a mão, né? A Alessandro tá ralando já o mamão, né? Aqui, gente, os caroços sobraram e a gente vai plantar. Né, Alessandro? É. Pedra mais e mais mamão. A gente aprendeu a fazer doce, agora a gente não perde mais a mão. Ah, e a gente também sabe fazer um ensopadinho, sabe, gente? A gente descasca ele, né, Alessandro? É. Aí a gente faz ensopadinho. A gente faz ensopadinho puro, sabe? É só o mamãozinho. Se tiver uma massinha de tomate, a gente coloca, né? Mas se quem quiser fazer, tiver pedacinho de linguiça, pedacinho de mortandela, o que quiser, pode botar no ensopadinho, né, Alessandro? É. Pode também fazer misturado com batata, com cenoura, né? Quem quiser. Né, Alessandro? É. É isso. Também fica gostoso o ensopadinho de mamão. A Alessandro tá no rala-rala. Né, Alessandro? É. Gente, vocês estão perguntando pela Maria do Carmo, ela tá aqui, ó, linda e solta e maravilhosa. Né, Maria do Carmo? Solta. Solta não, é livre, né? Ô, Maria do Carmo, linda. Já tá quase na hora de dormir, né? Tá de noite, né, linda? O xerife tá ali, de boa, né? E a gente tá preparando aqui o doce, gente. Aí, quando a Alessandro acabar de ralar, a gente vai colocar de molho até amanhã, tá? Porque a gente não vai fazer de madrugada, né, Alessandro? Daí amanhã a gente faz o doce. No caso, ele bota de molho, a gente deixa de molho até amanhã. A gente, a gente costuma botar dentro da geladeira, sabe? Porque a gente não sabe se sozeado ou não, então a gente bota de molho e bota na geladeira. Ficou dois dias, né? Não, um dia só. Agora, se a gente quiser... Não, ficou dois dias ali, né? Porque o Alessandro deixou ele ali sangrando. Sangrando não, como é? Deu o estalinho nele e deixou sair no leite. Escorrendo. Aí, como a gente teve que sair, não deu tempo, né, Alessandro? É. Porque aí vocês podem fazer no mesmo dia, gente. A gente dá um... É outro doce, a gente fez no mesmo dia. O primeiro. O segundo, a gente deixou de molho pro dia seguinte, porque também ficou tarde. Então, a gente coloca dentro da geladeira. Tá vendo? A gente bota na água e bota na geladeira lá embaixo, que a gente não sabe se sozeada, né? Mas é na geladeira não azeda, né? E ficou muito bom o doce que a gente fez, hein? A gente fez o doce, depois eu ainda queimei um pouquinho de açúcar, botei, né, Alessandro? Foi. Ficou uma delícia. Gente, depois eu dou seguimento do vídeo, tá? Já nos preparos do... Né? Né? É... Como é que fala mesmo? Ah, passo a passo. Beijinho. Boa noite, meus amados. Gente, pra complementar o videozinho, é... A gente começou a fazer um doce de mamão de novo, porque o nosso doce de mamão acabou, a gente aproveitou que ainda tinha o mamão ali no pé, sabe? Então a gente... A Alessandro já catou o mamão, é... Talhou o mamão, né? Pra deixar ele escorrendo, pra sair o leite, né? E... E... Já descascou o mamão, deixou de molho, né? Como foi ontem à noite, né? A gente deixou de molho até hoje, a gente vai... A gente vai fazer o doce hoje, tá? Mas como já é tarde, provavelmente a gente vai deixar pra fazer amanhã, não sei, tá? Mas eu... Aí eu vou botar em duas partes, tá, gente? A gente botou o preparo, né? Esse preparo. E depois a gente já tirando lá do molho, que ele ficou de molho. E já preparando o doce, tá? Aí eu vou complementar o vídeo com umas coisinhas que eu preciso falar aqui pra vocês, tá? Primeiro a respeito da rifa. Que vocês sabem, quem ganhou a rifa foi a Bibi, né? O nome sorteado foi a Patrícia. A Bibi tá presenteando esse relógio pra Maria do Carmo, tá? E... A gente ficou super emocionado, super feliz, né? Porque tanto a Bibi merecia o prêmio, né? Tanto é que ela arrematou 28 bilhetes, né? E... Pelo coração, pela bondade, pela generosidade da Bibi, ela merecia ganhar. Como ela ganhou. Pra vocês verem quanto ela merecia ganhar, quanto generosa ela é, ela resolveu presentear o relógio pra Maria do Carmo. Então, em vez da gente mandar o relógio pra cidade de Timóteo, Minas Gerais, a gente vai mandar o relógio pra cidade de... É... É... Em São Paulo, né? Que é a Mogi das Cruzes, tá, gente? E é isso aí. Então, a gente tá super feliz também, tenho certeza que... Sabe? O nosso canal é um canal de muitas emoções, né? Como diz o Roberto Carlos, né? Um canal com muitas emoções. E eu quero aproveitar aqui e mandar um grande beijo carinhoso aqui pra... Pra... Pra nossa querida Sara Soares, tá? E... Que é a filha da Margareth, tá? Um grande beijo aí pra Margareth também. Elas são moradoras lá de... De Marambaia, Itaboraí e Rio de Janeiro, tá? Um grande beijo carinhoso aí pra vocês. A gente quer mandar também um... Um beijo também muito carinhoso pra nossa querida Margareth, tá, gente? E a gente vai... É... 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 Sabe? É... É... Aproveitando, a gente... A gente manda outros beijos, tá, gente? Aqui, desculpa. Eu até... Minha coisa é porque botaram o som ali, eu fico preocupado com o som que tá. Sabe? Parece que o som agora ficou mais alto. Então eu quero mandar um beijo pro Renato, um beijo pra... Pra Maria do Carmo, um beijo, né? Um grande agradecimento pra Bibi. Um outro beijo e um agradecimento também pro... Pro João Ricardo, lá da cidade de Ibirama, Santa Catarina, tá? Foi ele que presenteou a gente com relógio pra fazer a rifa. Agora ele tá presenteando com outro... Com outro brinde pra gente fazer uma outra rifa, tá bom? Ele nos presenteou com as máscaras que vocês já viram, né? A gente tá super feliz com isso. A gente é super reconhecido nas ruas com essas máscaras, sabe? Todo lugar que a gente vai, as pessoas até pedem, né? As máscaras, só que a gente não dá. Primeiro que a gente ganhou, sabe? E... A gente é reconhecido, as pessoas param e ficam olhando, porque é nosso rosto que tá na máscara. E aparece o YouTube, sabe? Aí as pessoas já perguntam aí, já quer... Já quer visitar o canal, então isso tá sendo super legal pra gente. É... Aí só tá saindo eu a eleição do Casio Máscara, né? Se tivesse mais pessoas saindo Casio Máscara, seria mais legal isso, né? Acho que em outros lugares também... As pessoas agiriam da mesma forma, né? Tá sendo super legal. Gente... Em volta tudo isso, né? Quero mandar um beijo pra... Pra... Pra Zilvanete, tá? Lá de Aracaju. Um outro beijo que eu já falei, né? Pro Renato, lá de Maringá. Pra... Pra Ivonete, a mãe do Renato, que também é da cidade de Maringá. Pro... Pro... Pro Renan, que é de Maringá também. Pro Renê, que é lá da cidade de... É... Cruciúma, Santa Catarina, né? Que é o filho da Salete. Né, Salete? Um grande beijo pra você. Muito obrigado pelo seu carinho, amada. É... Enfim, gente. Essas pessoas representam todos vocês do canal, tá? Porque muita gente... Eu não notei. A gente costuma mandar os beijos pras pessoas que pedem. E hoje, gente, eu quero... Vou complementar esse vídeo aqui com o vídeo... A gente já recebeu o primeiro videozinho pra gente postar no nosso canal. É o vídeozinho, é... Da nossa amada Delany. Ela... Ela com os filhinhos dela, né? Mas como eu falei pra vocês, vocês podem mandar o vídeo com vocês, né? Vocês... Pediam as pessoas pra deixar like. Falando alguma coisa a respeito do nosso canal. Entendeu? É... Como vocês podem... Sabe... Apresentar... É... Os... Os familiares de vocês. Quem vocês quiserem. Vocês podem falar alguma coisa no nosso canal, tá bom? Enfim, vamos que vamos Então que vocês assistam aí E parece que a Adelani Vai mandar um outro vídeo amanhã Então como eu falei, eu vou colocar os vídeos por ordem Aquele que chegar primeiro Será colocado Já no próximo vídeo que eu vou gravar E assim por diante Então como já chegou da Adelani Ela diz que amanhã vai mandar um ou outro Não sei se chegará outro na frente do dela Mas se o dela chegar na frente É o outro dela que vai pro ar Então é isso aí Grande beijo no coração de vocês Muito obrigado por estar aí com a gente Quase com certeza amanhã tem live Se não tiver problema de som Essas outras coisas que amanhã terá live Mas é isso aí Amanhã que eu digo é sexta-feira Porque eu provavelmente vou postar esse vídeo de madrugada Eu não tenho certeza Eu tenho que editar, fazer uma série de coisas Assim que eu terminar a edição dele já vou colocar Sabendo que a live é sexta-feira A menos que tenha som alto Eu não possa fazer Mas ó Um beijo no coração de vocês Muito, muito, muito obrigado Pelo carinho e pelo apoio de vocês Tá, antes de terminar Eu queria falar uma coisinha Que já é uma chamada Pra um outro vídeo Que eu vou fazer Não sei se semana depois Gente Está um absurdo O que estão fazendo com o povo brasileiro A gente entra no mercado Na padaria Em qualquer lugar que a gente entra Os preços estão disparando Estão matando as pessoas de fome Eu acho que está na hora do povo se unir e gritar Pelo amor de Deus Porque ninguém está aguentando Um pacote de 5 kg de arroz está 40 reais Uma lata de óleo já está quase 11 reais Entendeu? Então gente, não dá Uma caixinha de leite está 8 reais Não dá mais Não dá mais Fala que é porque estão vendendo Muito caro lá pra fora Que estão querendo tirar louco lá Não Eles têm que primeiro socorrer O povo brasileiro Primeiro tem que alimentar As pessoas dentro de casa Pra depois alimentar as pessoas de fora Entendeu? Eles são muito mercenário Tá, gente? São os supermercados mesmo Que estão aumentando Sabe? É as grandes empresas Que estão fazendo isso Estão tirando o pouco Que o povo tem O povo está morrendo de fome Sabe? Eles estão Fazendo com que Haja uma guerra Porque um pai Que vê seu filho passando fome Entendeu? Por causa de carestia Entendeu? Deixa isso aí no ar Entendeu? Deixa isso no ar Porque Só orando mesmo, tá? Botando o joelho no chão E orando E pedindo socorro a Deus Sabe? Porque não está dando pra viver Não está dando pra gente Sobreviver Não é mais nem viver É sobreviver Beijo, gente Oi, pessoal do canal Aqui é a Adelani Que está falando E eu vim hoje Apresentar pra vocês Meus filhinhos peludos Esse é o meu Essa é a minha Esse é o tarso Essa é a minha Tá faltando uma Cadê? E essa é a Kika Né, Kika? Fala oi pro pessoal Fala oi, criança Olha aqui Pequenininha Ela não quer falar oi pra vocês Tchau 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 Tchau